Fala busólogos, WP Minibus com mais um vídeo aqui para vocês. Neste vídeo de hoje eu estou apresentando para vocês aqui um Tribus 3 da escala 1 para 24. É uma novidade importante que a gente vai estar mostrando para vocês aqui. Primeiramente, quem está chegando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui a gente apresentamos as nossas miniaturas e também tudo relacionado a ônibus. E quem já é inscrito, seja bem-vindo para mais um vídeo. Beleza, galera? Então, como eu falei, a gente vai mostrar para vocês aqui todos os detalhes deste modelo, que inclusive é um dos meus modelos rodoviários favoritos. Tem vários outros que a gente vai estar, assim que a gente tiver tempo, que foi o que eu tive e consegui fazer este modelo na escala 1 para 24, a gente vai mostrar para vocês aqui outros modelos. Beleza? Então vamos lá. Este modelo aqui, galera, escala 1 para 24, a gente vai estar fazendo, vai estar focando em bandeiras giratórias, como vocês podem ver aqui. A gente vai estar mostrando para vocês aqui as linhas que temos aqui. Fizemos este modelo na escala 1 para 18, ele bem gigante. Caso a gente não mostre todas as linhas aqui, vai ficar no encargo de para vocês aí este modelo gigante para quem curte. Na escala 1 para 24, eu acho ele mais interessante em estar fazendo por causa das rodas em resina, que tem aí um padrão mais bonito, um padrão mais real. Como vocês podem ver aqui, vou chegar mais perto aqui para vocês. A miniatura linda demais, mais as rodas, o bitruck ali, top demais. Outra coisa aqui importante, na escala 1 para 24, a gente vamos estar focando aqui também na tampa do motor. Olha só, a tampa do motor e o motor, claro, o motor por dentro dela. Temos aqui o cano de descarga. Deixa eu tentar, eu estou sentado aqui na cadeira. Deixa eu só tentar aqui puxar ela um pouquinho e a gente vai tentar ver aqui o cano de descarga. Como vocês podem ver, o cano aqui de descarga. Lembrando que o cano aqui é uma imagem volumétrica. Eu não sei se ele faz essa sequência aí no ônibus de verdade. As rodas girando livremente, a tampa do motor. A gente faz um sistema aqui, um sistema bem amador, porém fica bem bonito, curti. A gente melhorou bastante fazendo os outros testes, inclusive a gente fez um articulado também com essa tampa. O articulado foi o nosso primeiro modelo que a gente fizemos e aqui fizemos este modelo já com a tampa mais perfeita possível. Foi um sistema aqui bem amador, mas foi um sistema aí que ficou top demais. Esta miniatura, galera, escala 1.24, fica mais ou menos 50 centímetros, a média que a gente dá, né? Por ser o modelo aqui rodoviário, a média dele deve estar beirando em uns 43, 43 não, 50 para 53. Geralmente 53 chega os ônibus DD. Esse aqui não vai estar chegando em 53, até porque ele é um pouco mais curto, né? Já o DD é um pouco maior. Os retrovisores também, é importante falar. Retrovisores aqui em resina, ó, como vocês podem ver. Retrovisores, o farol aqui também, a gente colocamos, ó, um farol real, a gente colocamos aqui também. Temos detalhe aqui, aqui o farol de seta, aqui em cima também. Outro destaque aqui também importante do Tribus, não só o Tribus, mas principalmente os ônibus urbanos nessa escala, a gente está optando em não fazer com bandeira giratória, porque por ser um pouco mais curto, é um pouco mais difícil estar se trabalhando. Porém, as bandeiras giratórias no rodoviário, fica mais fácil de a gente estar se trabalhando e eu curti demais. Vou estar passando aqui, ó, devagarzinho, para vocês verem. O chute só está dando a distância aqui, ó. Eu acho, ficou bem, bem legal, né? Fazer a miniatura com as bandeiras giratórias. Dá para dar uma simulação aí, né? Para quem curte fazer vídeos, para quem curte brincar, fazer aí uma simulação como se estivesse em viagem. Lembrando que é uma miniatura aí que não é indicada para brincar, mas se você está colocando, se você quiser colocar ela na cordinha, dá para brincar tranquilo. Ó, Guarabeira. Aqui a gente pegamos uma... Esses nomes que a gente colocou aqui, que a Itapemirim está fazendo, eu peguei de uma fonte da internet. Tinha várias linhas lá que a gente colocou aqui. Colocamos várias linhas mesmo, tá, galera? Tem linha com força aqui, só que eu percebi que estava faltando algumas linhas. Percebi não, porque eu não conheço todas as linhas que a Itapemirim faz. Só que, inclusive, eu acho que tem São Paulo e Paraíba, que eu acho que não tinha. Inclusive, eu acho que eu nem coloquei aqui. Mas aí, ó, tem Parnaíba, mas Paraíba a gente não colocou. Pode acontecer de a gente ter esquecido poucas linhas, mas foram poucas, porque aqui a gente colocou praticamente várias e várias linhas. Quem também, galera, quiser aí... Claro que tem que ser um modelo que eu curto. Vamos pular o Vistabus. Tem também o Monobloco 0371. E tem também o... O Tribus 3 a gente já fez, né? Temos também o Diplomata. Para quem quiser, galera, que eu faça aí um vídeo de uma miniatura diferente, né? Sem ser da Itapemirim. Deixa aí nos comentários. Porém, tem que ser miniatura com esses nomes que eu falei aqui agora, beleza? Eu estou com um projeto aí de estar fazendo um Gontijo. O Gontijo pode ser um Vistabus, eu acho que vai ser mais interessante. Um Diplomata também. Eu quero fazer ele com as linhas aqui em giratório, que vai ficar bem legal. Ó, tem várias outras linhas lá embaixo, tá, galera? Para o vídeo não ficar aí muito longo. Vou terminar aqui no Salvador Sombral. Deixa eu ver. Deixa eu chegar lá. Deixa eu ver. Vou fazer um itinerário aqui bem longe. Caldas Novas, não sei. Acho que é Minas Gerais. Ó, aqui. Vamos deixar aqui, que a Itapemirim é aqui no meu estado, né? E aqui, igual aqui, galera, também, como a escala 1 para 24 é um pouco menor que a 1 para 18, as bandeiras, se for colocar o nome todo, dá para colocar, só que fica bem pequeno. Vai perder bastante pixels. E eu não curto muito fazer desse jeito, a não ser que o cliente peça aqui com a minha miniatura inicialmente para mim. Eu coloquei apenas abreviações. Itapemirim, que seria Cachoeira de Itapemirim. E aqui seria Campo do Goitacazes. A gente colocou apenas Goitacazes. Então, eu abreviei. Como vocês viram lá, também tinha São Paulo, né? Só com S. Depois o P. Eu vou deixar mesmo no Cachoeira aqui. Aqui a gente vai puxando devagarzinho, só para não descentralizar. Para ficar centralizado. Então, esse daí foi meu Tribus 3 para vocês. Se não gostou também, galera, pode estar deixando o dislike aí, que assim a gente vai vendo. As pessoas que curtem, que não curtem o nosso trabalho, é para a gente também estar evoluindo. Outro destaque aqui também que eu não falei é o teto em relevo. A gente faz essa tampa aí só para estar deixando o teto em relevo para vocês. E a coisa que eu curto muito é as rodas girando livremente. Só puxar aqui para vocês. Deixa eu sentar aqui na minha cadeira. Aqui a gente não colocamos a cordinha, então ele vai ter que vir aqui na mão mesmo. Top demais. E vamos finalizar aqui olhando o nosso motor. A miniatura aí que ficou linda demais. A nossa tampazinha aí. Vamos ver se o motor está funcionando. Está funcionando. Então, vamos embora. Partiu. Vamos lá para campo do Goitacazes. Então, galera, curtiram esse vídeo, deixem o like e compartilham. E até a próxima. Tchau e fui! Tchau. Tchau. Obrigado.